2007, Boa Vinha Maquete, a 2017, BBMC, BB, R&B e DBB Senhor Presidente, com premissão de debida 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 Todo quem pensa com o pão no chão, não abata a poupou viva Todo quem pensa com o pão no chão, não abata a poupou abaixo Homens na poupou abaixo, ninjelis na poupou abaixo Meninos na poupou abaixo, abaixo, abaixo Homens na poupou abaixo Bukuri vomita na mato, bufica bu sapato Samba do sapato, dandigo Senhor Presidente, com premissão de debida 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 Oh, amor e a terra. Senhor Presidente, com premissão e dívida, Senhor Presidente, com premissão e dívida. Oh, amor e a terra. Senhor Presidente, com premissão e dívida, Senhor Presidente, promessa e dívida. Senhor Presidente, com premissão e dívida, Senhor Presidente, com premissão e dívida. Senhor Presidente, com premissão e dívida, Senhor Presidente, com premissão e dívida. Senhor Presidente, com premissão e dívida.